STJ rejeita pedido do ex-governador Beto Richa para reconhecimento da prescrição em ação penal. A ação penal foi instaurada contra Beto Richa por fatos ocorridos em 2006, época em que ele era prefeito de Curitiba. O político foi denunciado pelo Ministério Público porque teria empregado R$ 100 mil do Fundo Nacional de Saúde em desacordo com os planos previstos no convênio. Quando ele assumiu o cargo de governador em 2011, a ação penal passou para a competência do STJ devido ao foro por prerrogativa de função e ficou à espera de autorização legislativa para continuar tramitando. Com a renúncia de Beto Richa em 2018 para disputar as eleições, o caso foi remetido à Justiça Federal no Paraná. Para a defesa do ex-governador, a ação penal está prescrita desde 2014, mas no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o pedido de reconhecimento da prescrição foi rejeitado. No entendimento dos magistrados, o prazo ficou suspenso durante os anos em que a ação penal permaneceu no STJ à espera de autorização legislativa. O ex-governador entrou com habeas corpus no STJ. A defesa alegou, entre outras coisas, que Beto Richa teria sido beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a necessidade de autorização prévia das assembleias legislativas para processos penais contra governadores. No entanto, segundo o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, a decisão do STF não alterou a jurisprudência aplicável aos processos que ficaram parados aguardando o pronunciamento dos deputados estaduais. E para a sexta turma, esse tempo não é contado para o efeito de prescrição.